Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo pra vocês. Hoje a gente estamos aqui na casa do capeta. Cara, qual é o nome da casa, Thaís? Sim, bem que Deus me livre. O pessoal chama a casa da casa do capeta. Por quê, pessoal? Nessa casa, essa casa está atrás da Thaís, mais ou menos uns 50, 70 metros. E essa casa, pessoal, morava um rapaz, um homem já, um senhor. Ele já tinha uma certa idade aí, parece que tinha umas idades aí, né, Thaís? E ele era conhecido como João Capeta. O pessoal chamava ele de João Capeta. Onde ele ia na cidade, onde ele estava, ele era conhecido como João Capeta. E o João Capeta, ele morava junto com a mãe dele. A mãe dele era muito de idade já, parece que ele tinha que ajudar ela a fazer tudo, Thaís. Até tomar banho. E ele não gostava, cara, ele não ajudava. Ele maltratava a mãe dele, pessoal. E um certo dia, a população descobriu que o João Capeta estava maltratando a mãe dele. Que ela era maltratada pelo João Capeta. E a população veio em peso na casa dele. E apedrejou ele em frente à casa dele. Diz que ele morreu, Thaís, na frente da mãe dele ainda. Aí levaram a mãe dele para o asilo. O local ficou abandonado. E diz que o João Capeta aparece de noite nessa casa. É impressionante que tem muita gente que faz isso com a mãe, sabia? Sim, cara. Como pode, né, cara? E essa casa ficou conhecida como a casa do Capeta, pessoal. Você aí, escrito, conhece algum João Capeta? Alguém que maltrata a mãe? Tem que cuidar da mãe, pessoal. Não pode maltratar, não. Tem que respeitar pai, mãe, né, Thaís? Quantas vezes os nossos pais cuidaram da gente, né? Trocou fralda, deu banho. E agora por que a gente, depois de velho, não vai fazer isso pelos nossos pais? Pai e mãe é tudo para a gente, pessoal. A gente tem que cuidar deles. Mas vamos lá, pessoal, conhecer a casa do João Capeta. Olha o nome, cara. É sinistro daí. Pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Pessoal, já estamos chegando, ó. Tiagão ali, carro lá atrás. E aquela ali é a famosa casa do Capeta. Estou cansada já, hein, cara. Acelerar o passo aí, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Acelerar. Vamos ver se a casa do João está aberta, né? É. Mas parece que já está. Estou conseguindo ver a porta. É muito tempo falando a casa do Capeta, né, cara? Então, aí eu estava pensando. Perigoso o YouTube até bloquear se ficar falando muita coisa, muito esse nome. É, vamos chamar ele de João, né? É. É, vamos lá para a casa do João, então. Seu amigo é o João? Não é meu amigo nada, né? Ó, para ir na casa do João, você tem que andar no trigo, no sódio. Pessoal, e a gente fala, né, que tem que cuidar dos pais. Mãe, um dos mandamentos é, ó, né? Honrar pai e mãe. Respeitar e sair. É. Então, se você tem uma mãe aí e um pai, dá valor, gente. Porque depois que se vai, aí não tem mais jeito. Caraca, velho, que casinha, hein? E o João ainda, ele nem sofreu, tá aí? Com a morte da mãe dele. Porque ele morreu primeiro que a mãe dele. É. Ele achou que a mãe dele é primeiro que ele, ó. Ele foi apedrejado aqui na frente. É, disse que eles chamaram ele, ele veio aqui para frente, né? O pessoal começou a tacar tijolo, pedra nele. Pedrejaram ele. Nossa, já estou com medo. Eu estou com medo de entrar daqui. Olha que você responde. Olha a enxada lá, tá aí. Aí ele responde, opa, pode entrar. Descensa. Descensa, João. Olha isso aí, olha isso aqui. Vem daqui. Nossa senhora. Ah, obrigada, Tiago, pela autorização para entrar na sua casa. Não. Descensa, Tiago. Mas estamos com todo respeito aqui, João. É rosa, tá vendo? É mesmo, cara. Não tinha errado, não. É rosa, cara. Nossa, o tanto de telha ainda. Então. Eu acho que hoje em dia o pessoal que arrendou o local fica jogando isso aqui, né, cara? Ah, com certeza. Tiago. E ele era filho único, né? Filho único. Era só ele e a mãe dele. Nem pai ele tinha, cara. Nem sei se o pai dele tinha morrido, o que aconteceu, mas só sei que morava ele e a mãe dele aqui, cara. A mãe dele. Até vou tomar banho, precisava da ajuda dele, cara. Imagina. A gente não sabe se era cadeirante, se era mãe de idade, né? Não sabemos. A gente sabe que depois ela foi para o asilo, né? A população colocou ela no asilo, porque daí não tinha mais familiares para cuidar, né? Mas com certeza no asilo ela estava sendo bem mais cuidada do que com o próprio filho. Ai, sinistro isso aí. Cara, fala para você que eu estou arrepiando aqui dentro. Olha, eu também, cara. Olha a borda preta. Sai para fora primeiro, que daí eu vejo que os dois aí dentro não capem. Nossa, o que é isso? Gente, olha os detalhes desse piso, pessoal. O banheiro não era grande, o banheiro era pequeno. Olha isso. Quer outro quarto? É. Cara, estou estando barulho de carro lá na frente, cara. E a cabeleta fica longe, hein? Fica. A caixa d'água ali, ó. Deve estar molhando tudo essa casa, porque o forro já está indo para o beleléu. Pessoal, é complicado, porque você deixa o carro muito longe, cara. Dá medo. Dá medo. Que era a cozinha. Olha, que piso. Um de um a cor, tu viu? De verdade. Entrou enxurrado aqui, hein? Entrou mesmo? Nossa, mano. Que tamanho. Ai, Thiago. Capreiro, velho. Nossa, que medo. Por que o sofá não é um cômodo assim? Será que ele trancava ela aqui? Então, é isso que eu estou pensando, cara. Você está vendo que é um cômodo pequeno? Só o sofá? Ah, concorrente, Thais. Ele trancava a mãe dele aqui, cara. Ele trancava a mãe dele aqui. Olha o tamanho da janela, nem entrava a ventilação direito. Olha, alguém tentou subir aqui, olha as marcas. Verdade. Adre. A-D-R, né? A-A-D-R. Nossa, velho. Ele trancava a mãe dele aqui, cara. Com certeza, pessoal, tem roupa, tapete aqui, olha. Vamos ver a traita de sapo aqui. Tem uma coisa aí? Amarela. Tem. Não vai. Olha por cima. Não vai. Acho que é uma capa. O que que é? É uma capa, cara. Entra aí. É uma capa, ó. Tem um caderno aqui, Thais, ó. Tem bastante coisa aí, né? Aí. Olha, pessoal, tem um santo ali, Thais, quebrado. Santo. Tiago, eu acho que esse cômodo aqui, ele trancava ela, cara. Certeza. Você vê que é um cômodo que nem lá era pintado de rosa, ó. Olha o tamanzinho da janela. É, cara. Na verdade, olhando assim, deveria ser uma dispensa, né? Sim. Mas, eu acredito que ele trancava ela aí. E ela devia dormir nessa coisa aqui, cara. Com certeza. Que judiação. Vamos olhar ali em volta, Lico, tem um negócio ali, ó. Mas, galera, por isso que o pessoal veio aqui, o pessoal descobriu que ele tava trancando ela. Se não tinha, tem corrente ali, cara. Descobriu que ele tava judiando bastante dela mesmo. Nossa, velho, ele era safado, né? Mas, imagina o tanto que ela não sofreu até o pessoal descobrir isso, né? Então, ele batia nela, né, Thais? Cuidado, hein? Que era uma o quê? Uma dispensa? Não, uma lavanderia. Lavanderia. Ó, deveria ter um tranque. Vê se essa porta tá aberta, porque eu acho que não dá, ó. É enxurrada. E aqui era a cozinha, pessoal, ó. Vamos dar uma voltinha em volta? Vamos. Uma voltinha em volta. Uma voltinha em volta. Por que não fala fazer um quadrado em volta? Às vezes, a gente dá a volta nas casas e a gente acha uns cômodos pular de fora, né? É. E o Flávio sinto é isso. Agora eu fico, velho, fico com mais dó da senhora ainda, cara. Então. Ó, deveria ter mais alguma coisa aqui, ó. Talvez uma construção com um fogãozinho a lenha, né? Talvez tinha. Olha lá o Matos entrando lá, pro lado de dentro da janela. É que nem aquele ditado, né, pessoal? Ninguém tem direito de julgar ninguém, né, Thaís? É verdade. Mas, ele procurou, né? Ele procurou, cara. Fazer isso com a mãe, com a própria mãe, que criou ele. A gente fala assim, mas também não sabe o que ele já passou, né? O que ele passou. Mas isso não justifica fazer isso com a mãe. Não. Mesmo que a mãe dele tenha sido ruim pra ele alguma coisa assim, não sabemos, né? Uhum. Não fazer isso, cara, é complicado. Mas a gente não julga, né? A gente vem conhecer a história e como falaram que ele ficou aí no local, a gente veio aqui pra conhecer. É. Pelo que foi nos falado, ele morreu aqui, pessoal. Por aqui, né, Thaís? Sim. Chamaram ele pra fora e começaram a pedrejar ele. Pedrejaram ele, a mãe dele saiu pra fora também, eu acho, pra ver, né? Disse que morreu na frente da mãe, né? Uhum. A mãe dele acabou vendo ele pedrejado aí. Ele procurou, pessoal. Ele procurou, mas agora eu fiquei triste com aquilo ali, cara, de ver aquele quartinho. A cena, né? A cena. Provavelmente foi ali que a mãe dele estava presa, cara. Ele trancou a mãe dele dentro daquele quarto e provavelmente ela dormia naquele sofá ali, cara. Foda, Thaís? Tênis. Bora embora, então? Bora embora, né? Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal e lembre-se, cara, cuide da sua mãe, dá um abraço nela, um beijo nela, na mãe do seu pai e respeite eles sempre. Então é isso? Isso mesmo. Chega no seu pai, na sua mãe agora, vai lá e dá um abraço e fala assim, ó, Thiago Furacão que mandou te dar um abraço. É, Thiago Furacão mandou te dar um abraço, um beijo, abraço seu pai, sua mãe e fala que ama eles. Isso mesmo. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.